Aqui, ó, tomou frição, ó. Mais um peixe. Olha ele tomando frição aí, ó. Olha aí, Júnior, mais um peixe. Vamos ver a cara da criança. Eu vou tomar outra. Ali no bairro ali tá meu amigo Vando. E aí, Vando. Gil. E aí, Mercedes. Gil. Beleza. Só tá faltando o Gil e o Vando já pegou cada um a pera. Eles já pegaram o Pacu, o Elcio, só eu que até agora não peguei nada. Nada. É, a gente precisa ver, né? Essa vara é mentirosa, será? Ó, eu sei que ele dá medida porque ele foi pro meio do rio. É que é o rio que eu não deixei ele. Sem não, hein? Vamos ver. Vamos ver, a Nath vai ficar feliz demais, hein? Ó, ó, ó. Essa carretilha aqui é uma sign. Tem força pra trazer, cara. Mas ele dá medida. A Nath que vai gostar mais a Dulce. É. Viemos hoje pro lugar certo. Onde que é esse lugar aqui, gente? Vocês falarem, hein? Que é a ilha. É a Ceva da Onça. Ceva da Onça. Ceva da Onça, ó. Olhada lá. Bora. Vamos ver. O peixe do Júnior já tá vindo, ó, voando. Tá vindo voando o peixe dele. Tá vindo voando o peixe dele. Tá vindo, ó. E é de medido. Uma linha azul, alguma coisa. Vixe, tá manhando as coisas ali, né? Vamos ver. Quando eu pego, quando eu pego, tira minhas linhas todas. Não dá medida não, moço. Você é menor que o outro. Trabalha com esse da carretilha aí, ó. Será que tem um cara que vai dar medida não, hein, Elson? Vai. Tô igual o Gil. Se for pra me pegar fora de medida, não vou pegar não. Meu Deus do céu. Desenrolei aquele peixe. Aí, pessoal. Ele deu 42. Então. Vai voltar pro rio, assim, né? 42, Júnior. 42. 42. Vai voltar pro rio. Ele é goidinho. Só um pouquinho aí que o Júnior tá... Ele que é o dono do peixe, ele que solta. Ele levou uma cutucadinha de uma piranha aqui, ó. As piranhas tá abraçadas aí. Lindo, 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 lindo o pacu. Gordo, né? Esse vai ficar bonito aí. Mais uma vez. Mais um aqui. O canal Mega Overland. Esse é aquele... Bora ver se esse vai sair na medida, né, Júnior? Esse vai. Esse aqui... Porque o outro tem que soltar. Esse aqui... Vou dar aí pros meus amigos que estão lá hospedados no rancho. Nossa. E esse aqui vai ser pra net. Ó. Ó, o palmito já dá net. Esse aqui vai ser da Dulce. Esse daqui vai ser do Gil. É, do Gil da Dulce. Bota na linha dele aí pra ele brincar com esse peixe. Aí, pescapa aí, Júnior. Ficou bonito, não fica? O Gil tá bravo já lá desenroscando uma linha ali, ó. Fizeram um... Fizeram uma tarrafa na linha dele. Eles tão pescando de tarrafa. Eu já falei, mas esse aqui não pode. Às vezes não ouve a gente, mas... O Gil tá sério ali. Não tá encabeçando, não? Não. É um peixinho de couro, mesmo. É uma giripoca, é uma giropeçanha bem boa, né? Eu não sei que tudo é brincadeira. Tá longe. Vamos ver agora. O que que vai vir aí, pessoal? Foi muito pra lá. Não tá cabeçando? Tá paradinho? Será que é um palmito? É. Mas tá bom, já dá um sopado bom, né? Seja um melhor, maior do que o outro. É. Rapaz. Chegando, moçada. Tá chegando aí. Vamos ver o que que vai vir. Boa. Bravo, hein? Bravo, bravo, bravo. É um pacu. É um pacu? É. Opa! Tá bem no cantinho da boca. Não! E esse é do bom. Vamos ver se vai dar medida, pessoal. Pessoal, não é o mesmo não, mas eu falo pra vocês que vai dar uns 42 cm. De novo. Vamos. Medir. Ó, deu 42 cm. 42 cm. 42 cm. 42 cm, galera. Falei que dava 42 cm. Vai pra água, né? 42 cm. Ah, vamos soltar ele já, já. Gente, olha que paraíso isso aqui, hein? Esse lugar aqui. E aí, Wando? O que que você achou daqui do rio Piquiri? Tá doido. Bão demais, né? Demais. Acho que é um paraíso. O que é isso? Tá matando o quê? Achei que era um rio esquerdo. Olha aí. Todo mundo de boa. Aí, caraquinho. Tá puxando aí, caraquinho. Aí, caraquinho. Ai, ai, ai. Ai, tá acreditando. Ai, tá acreditando. Agora ele tá dormindo. Ô Gil, ele não sabe pegar nada não, mano. É. Você vai ficar... Tem que mostrar pra ele aqui, mano. Tá pego, moço. Pode ser o... Pega, recolhe o peixe. Tá pego, rapaz. Recolhe? Ele é muito belo. Tá pego, moço. Ó, tá pego o peixe, aí. Tá pego o peixe. Tá pego o peixe. Recorde aí, caraquinho. Vou pegar aqui molineta o trem. Nossa, passa por cima no guarda-chuva, hein, Gil. Dá pego pra cu, rapaz. Ué. É doido mesmo. Daí pro Gil tirar pra você. Ô, enrolou na sua linha. Enrolou ali, Gil. Enrolou. De novo. Não. Passa por baixo, Gil, a linha. Aí. Isso aí é gozação. Ei, Net. Olha aí, Net. Você perde o peixe. Ele falou que ia pegar um peixe pra você, Net. Passa por cima, Gil. Ei. Não afrouxaria, não. Você perde o peixe. Se tirar, rapaz. Recolhe ele, ué. É, Net. Olha aí, ó. Seu marido, ele falou que ia pegar um peixe pra você. Ele pegou. Doido. Rapaz. Recorde esse peixe aí. Ele fica pescando nejentinho, ó. É. A vara nejentou. Pega o peixe aí, moço. Pega o peixe logo, moço. É peixe mesmo, moço. É porque sua vara, ela é forte alta. Ela é bruta. Recorde. Cuidado com a arirônia. Recorde que ele vai embora. A arirônia vai tomar o peixe aí. Ah. Mas eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Olha. Eu vou embora. Eu vou embora. E aí, carequinha. Tá vendo? Eu devia ter seguido com esses caras, rapaz. Nós temos que ensinar eles a fisgar lá e juntar da outra embarcação. Eu vou embora. Opa! Já molhou lá, ó. Você já pegou ele limpo. Ele tava quietinho aí. É cansou. É que ele cansa. Ele vem girando. Cadê a trilha aí? Rapaz, e é grande, ó. Olha. Esse vai dar medida. Pega, rio. Não, pega você. Esse é o peixe, ué. Ué, ué, carequinha. Ué, vocês são companheiros aí. Opa, 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 opa. 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 Vai acabar perdendo esse peixe aí. Não vai ter nenhum final da filmagem, ué. Pega pro rabo aí, Gil. Não, põe ele na... Põe ele na... Opa, opa. Opa, opa, opa. Olha aí, Neto. Seu marido vai tirar o peixe aí, ó, do rio. É, rapaz. O negócio é que os peixes aqui do piquiriê são mansos demais. Se não, já tinha perdido já. É, carequinha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Isso tem sorte, menino. Tem uma meia hora que esse peixe tá pego. Olha aí cara. Olha lá aeee. Boa abraçado, amor. Ah, vencedor. Uhuu. Vamos dar um banheiro aí. Vamos mandar um banheiro de cerveja. Vai dar um gole de cerveja pra batizar aí. Tá filmando aqui Põe na boca dele com golinho aí Será que dá 50 centímetros? Cadê a cena? Aê Vai ter que soltar Porque o peixe faltou 3 centímetros 3 centímetros só Vai ter que soltar Aqui pra cima? Solta aí Olha o tamanho tem que soltar Vai embora Olha aí pessoal Olha o bico da vara Peixe que o Júnior pegou E eu encostei lá doido pra pegar o peixe Foi na primeira jogada do tratador O tratador desce direto Rapaz Pensa que o tratador só o ódio Vamos ver o que vai vir aí Parece que veio tão levinho né Júnior Tá meio leve É muito leve esse peixe Pra ser grande Vai que é um piau Não, vai não Um pacu Mas já precisa ser fora de medida É leve hein Olha Podia ser um piau Que a gente sabia que era grande Elcio puxa pra você ver como é que é leve essa carretilha Elcio vai testar essa carretilha que o Júnior comprou Boa aí Boa demais Um bom alavanca é grande É grande Ótimo Muito boa mesmo Isso aqui ele dá 37 centímetros esse pacu Aproximadamente Aproximadamente 1,2 gramas 1,2 gramas no máximo Eita Vamos ver o que vai vir aí Vamos ver aqui a cara dele Tá trazendo mais uma linha também Viu gente Ele não deixa ele pescar não Não deixa ele pescar Não deixa ele pescar Não é Deixa eu tirar a primeira linha aqui A linha dele também já foi aqui na Esse é um bebezinho gente É Ele foi lá na creche Olha aí Tamanho do peixe Pequeno Tarrafa Feito tarrafa Agora eu vou desenrolar aqui Eita Errei por um centímetro 36 36 Olha o tamanho do peixe aí Mais um Olha aí Seu marido tá hein Tá dando um show no Gil aí Olha Nete Você não vai pegar a minha linha não Tá dando show no Gil O carequinha Já fosse enrolar Ele fica pensando que é mais Ele fica descendo Aí ele não é que veio Que eu falei pra você Aí ele é Mas ele não é que veio Rapaz Esse carequinha tá brinquedão Hein Nete Olha aí É doido Tem que ficar em pé Porque esse é grande A sua oração foi forte Nete Dá medida Dá medida Vai meu senhor Segura Acho que eu peguei o mesmo peixe Aí ó Pegou no peixe da Mercedes Pegamos junto Deixa ele trazer Deixa ele trazer Não vai ter que trazer junto agora Carequinha Pegou na minha linha Olha lá Olha aí Olha o peixe Puxa Vandão Caramba que você fez ele Puxa Vandão Que eu vou ter que trazer Puxa como Olha o tamanho Força Olha aí a preservada deles aí Não a minha não tem que fazer muita força Rapaz nós pega um aqui E o outro Nós tem que ensinar A pegar o outro lá Aqui não vai Da certo Ei carequinha Olha Cai em barranca Vai carequinha Eu vou trazer pro meu lado Esse peixe Vamos ver quem que é o dono dele agora Até pro rabo cair Fizeram atarrar Escapou Escapou Ei carequinha Ei Ei Eu não acredito Aí você vai ter que tirar E agora hein Brincadeira Vai carequinha Qual a coisa você corta Que pena hein Vai e puxa Mas tá bom Mas tá bom Que vale foi a intenção né Tá certo Agora eu vou pegar Todo mundo tirou a linha aí Tirou Calma aí Olha a linha a linha Tá chegando aí moçada Tá chegando Tomara que não seja da creche Que tava voltando da creche O cara pegou minha linha de novo Ó Você vendo aqui ó Agora eu vou puxar ele Quem é? Pera aí Ele pegou minha linha Vai Então vamos dar aqui Deixa eu passar por baixo É Aí Mas Pessoal pra baixo Acho que é porque tá pesado Ele pegou a linha do carequinha Não sei o que Não Não deve não Resolveu dar medida Na chegada aqui Ele tá bravo Ele tá aqui Tá bravo hein Tá bravo hein Que é da cara? Bravo Bora ver É a linha do carequinha Tem uma linha É a linha Pera aí carequinha Mas ele parece ser mais ou menos bom hein Vamos ver Vamos ver Aquele negócio ali Júnior Eu vou tirar ela de lá Ah você faz o grampo É Viu Júnior Já soltou Já dentro da cesta Eu acho que não dá medida Que dá uns 43 Não passa disso Libera minha linha aí Calma aí Vandão Vamos liberar Vamos ver Não dá medida não Vai dar uns 42 Se der muito hein No máximo 3 É No máximo 3 Júnior tem jeito de levar esses filenhos não 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 quero crescer pro ano que vem Ano que vem ele vai tá bom aí moço É bichinho Não deu medida não É Mercedes Você acertou agora 42 Ele vai pro rio né 42 Põe ele no rio aí Beleza Vamos soltar ele lá né Solta ele aí Pronto Tchau Tchau Obrigado Não tem nada E o carequinha já é o terceiro peixe Eu tô falando Que a oração da minha amiga A oração da minha amiga Anete é forte Eu já tirei já Tira a vara aí sua Mercedes Porque senão Não já tirei já Tá bom Aqui não Caraquinha tá dando show Aqui no rio Piquiri Olha só Aqui não jacaré O peixe tem que pegar sozinho na linha dele O Gil Não eu vou cortar também E aí Gilberto Filma aí Mercedes Tô filmando A Nete vai gostar demais dessas filmagens Olha aí Nete Terceiro peixe O que seu marido tá pegando Brincou com o vando hein Olha aí o carequinha Esse tá medido hein Esse tá medido a carequinha É o rio Piquiri No canal Mega Overland Medido daqui Aqui ó O outro aqui ó Dublei aqui ó Olha aqui pessoal Medido daqui Medido daqui Gente pessoal que brinca Só aquela medidinha Brinca com esse pessoal hein gente Brinca com esse pessoal hein O pessoal só tá aqui pesca Ô Gil Ô Gil Que que nós faz Gil Só nós dois Nós tá servindo só pra filmar Gil Tá brabo não Mas só tá servindo pra filmar aqui pra vocês Aqui vai dar uns 41 só Pode deixar pequeno Viu Aí carequinha Será que esse dá medida Ih rapaz É uma piranha rapaz 40 e 40 40 centímetros É uma piranha ó Olha o Elso Olha o tamanho das piranhas Ah leva essa piranha Pode levar Olha o tamanho dessa piranha Essa piranha dá medida né Leva ela Aí sim Piranha não tem medida né Piranha tem medida Então leva É né Vai bordeu meu dedo Oxi Olha aí pessoal O jeito que é a piranha ó Daqui do Pantanal Dá uma olhada O tamanho da piranha Olha os dentes dela Vocês vão ver os dentes dela Dá uma olhada aqui ó É perigoso Olha aí ó Pra vocês verem ó Olha aí Essa é a famosa piranha do Piquiri O quando? O quão Olha aí É isso aí Você vai me paymentar Eu vou te mostrar Tchau, tchau.